e começamos o nosso dia na concha de perla esse que é na nossa opinião o melhor dos destinos na ilha isabela em galápagos e vocês vão ver que tem vários vídeos sobre galápagos no canal porque quando nós decidimos que íamos visitar e conhecer esse destino tão excêntrico eu quase não achei nada na internet somente vídeos de famílias que foram até galápagos então eu queria muito mostrar como é que é como que foi a nossa experiência com crianças acima de tudo e o ponto principal se eu fosse resumir assim de aprendizados de tantos ganhos que nós tivemos fora todo a opção de conhecer mais sobre as tartarugas sobre a teoria de darwin e de ver né estar tão perto dos animais foi isso aí ó isso que a gente fez muito mergulhar todos nós assim tivemos um ganho muito grande né em estar na água mas principalmente as crianças tanto que nós nem eu Rafael imaginávamos o quanto de habilidade que elas estavam ali é desenvolvendo de calma paciência tranquilidade na água então por si só fora todo todo o contato com os animais diferentes né leão marinho iguana tubarão como vocês estão vendo aí enfim fora tudo isso ainda todas as habilidades que permeiam né entrar na água então hoje se eu fosse falar assim vale a pena ir para galápagos com crianças a resposta seria depende sim eu sei nada objetiva mas é porque realmente depende de vários fatores o primeiro deles é saber se você já mergulhou com o seu filho em outros lugares né além da idade obviamente se ele já usa uma máscara dessa como um snorkel se você permite se vocês se permitem mergulhar em meio aos animais em meio aos peixes ao leão marinho será que ele vai ficar muito nervoso ansioso se você também adulto vai curtir em meio ao processo tudo isso entra nesse pacote depende porque óbvio é um valor alto não só passar de avião até as ilhas galápagos como estadia enfim tudo que envolve uma viagem galápagos ela realmente é não é um passeio barato então a minha sugestão aí realmente quando o seu filho já puder aproveitar não só de ver os bichos que estão ali solo as iguanas e tudo mais como a água aproveitar para conhecer esse contato com a vida marinha chegou dia explorando mais um pouquinho agora da isla isabela e a praia que tem bem à frente do nosso rosto a gente tá e a orla né nós estamos nessa rua de trás na rua desse prédio aí lá à frente mais um pouquinho é o nosso rosto uma localização muito boa até que ok né para o período que nós estamos aqui vivendo que é o carnaval sem querer as nossas é nossa data aqui com é caiu bem no carnaval a gente comprou passagem não tinha se ligado disso então depois que a gente falou nossa e os valores enfim os hoje os passeios já já eram altos estão mais altos ainda mas a gente não vai fazer a melhor dos passeios que realmente não tem condições depois de 50 dólares alguns passeios e tem a concha perla que vocês já viram aí que é um lugar incrível que ainda é gratuito que a gente está explorando tudo dela lá só bem na praia olha só de boaça aqui olha as iguanas está sendo legal porque assim na nessa faixa de areia assim uma praia assim a gente não tinha lá na isla santa cruz né e a gente não tinha visto elas tão à vontade essa é a verdade que aqui em Isabela que o pessoal fala que é uma galapa com os diferentes digamos assim né então a gente tá vendo as iguanas e enfim e o marinho bem mais à vontade e o problema a gente também vai começando a ficar mais à vontade não sei se até se aproximar deles né e passar pertinho enfim isso é bom e ao mesmo tempo é complicado né porque a gente tem que seguir a regra de não se aproximar mais do que 2 metros agora que a gente está vendo essa praia aqui também bem seca dessa forma né final de tarde já tá bem cheiona é a praia que a gente estava ontem dá para brincar bastante aproveitar bastante olha lá às vezes eu tenho medo tô tipo parada aqui gravando e quando eu olhar do meu ladinho que eu me iguanas começaram todos a andar olha isso todos tem que ficar de perto e aí nós vamos hoje num local que fica a dois quilômetros daqui é acho que é praia do amor vou pegar o nome certinho tô relaxada os amigos que viram mais vídeos sobre o que fazer aqui e e aí ele tá fazendo o roteiro a gente tá aí tá dando super certo que a gente acaba relaxando e ele cuidou dessa parte tá sendo bem legal delícia a piscininha que ela achou aqui tá subindo a maré ao que delícia olha só é desses aqui ó olha ali desse aqui que esses é que são transparentes essa aqui naquela outra praia que eu fui que tinha deles grandes entendeu vários vários são tantos de passarinhos parece os passarinhos daquela animação da Disney chamada Piper muitos que fofinhos Lara ter aqui da isla Isabela seria isso e no muro das lágrimas dá o total de cinco quilômetros nós não vamos fazer ele porque a gente não achou interessante ver alguns vídeos enfim né e nós vamos fazer ele porque a gente não achou interessante ver alguns vídeos e aí nós vamos até um pedaço essas praias aqui pra pra ver aqui um túnel que foi formado de larvas olha pra cá Rafael olha aqui amor olha a foto eu acho que tem bicho aqui tem bicho aqui tem bicho aqui ó caranguejo já vi ali vai na frente olha as conversas Luton vai na frente não tem saída no mar não tem você me dá luz tem saída mesmo? não tem saída lembre? então pronto não vai mudar nada é salgada salada é doce tem esse aqui que nós estávamos aqui agora entramos agora e tem outros à frente vamos lá conferir vamos entrar juntos eu estou no plano de nada eu estou nesse rolê de andar para ver qual das melhores praias que tinha lá naquele mapinha fomos na praia orgânica lá na lava agora vamos aproveitar esse mar vamos entrar porque está, enfim um solzão muito, muito calor vamos aproveitar e aí 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 Música Lembra aquela praia que a gente veio caminhando hoje mais cedo? Olha só como é que está, o tanto que a maré subiu. Nós acessamos lá as trilhas para as praias, lá pelo meio das pedras, tudo de boa. Subiu muito, nossa. Impressionante. De uma faixa de areia grandona, grandona. E aí, está gostoso? Delícia, né? O solzão, tá? O solzão aí. É o óleo. É o óleo, né?